Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, minha filha Harami. Hoje nós vamos ver aqui no cabeleireiro para nós cortar cabelo. Vamos mudar o visual, vamos ver se melhora aqui um pouquinho, porque o cabelo está bem comprido. Vamos dar um extrato nele e eu vou mostrar aqui um pouquinho da nossa transformação para vocês. Então, se você for novo por aqui, já deixa... Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa. Então, vamos lá! Dele? Dele, é bate-papo. Tá, né? Vai gostar do novo visual? Se eu vou gostar? É. Mas é claro. Vai demorar umas três horas aqui. Tem que esperar um pouquinho. Será que vai mudar? Vai. Vai? Tá na cima. Tá gostando? Ficou legal? Ó, tá lisinho. Ó, louco. Já vai, né? Uau! Olha aqui a mamãe. Como que tá? Vem cá. Nossa, que diferente! Que bonito que ficou. Ficou lisinho, né? Sim. Gostou? 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 Gostou, né? Gostou, né? Gostou bonitinho. E o cabelinho da Harani ficou assim Olha só, meu Deus do céu De novo Ficou bem bonitinho Pegou e tirou o volume Passou a chapinha Aqui também tirou um pouquinho do volume Vira pra trás Olha só que lindo que ficou Nossa, que bonitinho Ficou assim, nossa Bem diferente, nossa gostei Ah, meu Deus do céu Parece que não é meu filho Olha só como que ficou Vai cortar bem curtinho Não é, Takami? Você gostou do seu cabelo? Gostou? Olha aqui, mamãe Deixa eu ver Vira pra trás, deixa eu ver como que ficou atrás Ficou bem curtinho Agora tá um homenzinho Ah, que bonitinho, mamãe Meu Deus do céu O meu cabelo é mais rápido Tem que fazer com o Max Então ficou assim os dois Então meu cabelo ficou assim Não pegou tanta a cor como eu queria Que eu expliquei pra mulher lá Que eu queria uma cor Mas olha só Ficou mais escuro do que estava Mas a rarame ficou legal A rarame ficou bem bonitinha Aí como o meu não pegou direito Aí eu vou voltar lá semana que vem Pra pintar de novo E vou falar pra ela cortar um pouquinho mais Eu pedi pra cortar em V assim atrás Mas, nossa Diferente Da última vez que eu fui lá A moça que entendeu eu Acertou assim na cor Nossa, ficou bem bonito o cabelo Ficou com uma cor assim Bem tchan Aí dessa vez eu queria pintar assim Um pouquinho mais escuro Mas ficou assim Nossa, ficou muito escuro Mas se bater assim não Acho que amanhã Quando não tiver sol Eu vou tentar filmar pra vocês Pra vocês verem a cor Mas eu não gostei Ficou muito escuro Aí semana que vem Eu vou voltar lá Pra pintar de novo Aí depois eu mostro pra vocês aqui Ficou bom, né? Olha só Olha Olha Ficou mais gostoso o cabelo dela Molezinho Mas também, né? Lavou Hidratou tudinho Então Semana que vem Nós volta lá pra Tá, se pintar Aí tipo Tá se achando Eu fiz tratamento também Como eu pintei Aí fiz tratamento Tudo Aí vamos ver Semana que vem Eu vou voltar lá Vamos ver se a mulher Acerta agora Na cor Nossa, é bem difícil Sabe? É difícil você assim Ir num cabeleireiro E a pessoa se encurtar direito Do jeito que você quer A cor que você escolhe Mas Tô toda boba aí, né? Oi pessoal Apareci aqui de novo Depois de uma semana A mulher falou assim Que ia pintar de novo Pra mim Porque não ficou legal Assim Não pegou a cor Que eu queria mesmo Aí ela falou assim Que ia pintar de novo E de graça Mas é claro Que é de graça Porque eu paguei Mó caro E deu nisso Olha só Nem cortou direito também Então eu vou pedir pra ela Pintar de novo E cortar de novo Do jeito que eu quero E lá dentro Acho que não vai dar pra filmar Assim, sabe? Porque eu fico com orgulho De ficar com o celular Assim na mão E... Mas depois Eu vou Vim aqui de novo Aí eu mostro pra vocês O resultado Vamos ver se vai ficar legal Agora Então Vamos lá Nossa Voltei agora Depois de ficar Quantas horas demorou? Acho que umas Dois horas e meia Demorou pra pintar de novo Que como eu tinha pintado o cabelo Então eles tiraram a cor uma vez Aí pintou de novo Lavou Fez tratamento E olha só Meu Deus Nossa Ficou bem bonito Bem diferente Da última vez Que eu mostrei pra vocês Aí Se sair lá fora Lá no sol Nossa Tô branca aqui Aí se sair lá fora Lá no sol Fica uma cor tão bonita Tão bonita Que Eu não vou sair agora Tá cheio de gente Aqui no estacionamento Mas nossa Olha só que linda Aí eu tava pensando Acho que não é Pras meninas Acho que não fala Cabeleireiro, né? Acho que Cabeleireiro Será que é pra homem? Será que pra menina Assim É salão de beleza? Pras meninas não, né? Pras mulheradas Tô se achando aqui Igual uma menina Que tô Nossa Tô berrando aqui no carro Ai que linda Aí ele pegou e Enrolou também assim Os cabelos Olha só Olha Ficou bem linda Sempre só deixa liso Só amarrado Nossa Soltou também Ficou legal, né? Uh, adorei Aí Se você ficar no som Ele pega uma cor Bem mais bonita Aí depois eu mostro pra vocês Quando chegar lá em casa Mas nossa Ai, tô adorando Adorei Ele pegou e tirou uma vez a cor Pra depois pintar, né? Então por isso que demorou Mas hoje foi de graça Se vocês for no salão de beleza E se você não gostou Da cor que eles fizeram Pra você Que você queria mesmo E não ficou do seu jeito Então você pode vir Eu não sei se são todos os lugares Mas aqui no ano que eu venho É entre uma semana Se você não gostou Você pega, liga E marca um horário de novo E eles pintam de novo pra você Então é de graça Então Mas nossa Adorei Eu pensei que ia ficar mais claro Mas assim Ficou um tom assim Bem gostoso Bem assim, bonito Nossa, gostei Olha só Meu Deus Eu não tô acreditando E é um novo óculos também Pra combinar com o cabelo Meio cor de rosinha Meio roxa E olha só Esse é o novo look Cheguei em casa E daí? Vocês gostaram do novo visual aqui da pessoa? Olha só a cor Agora dá pra ver Porque tá batendo no sol Então dá pra ver que ele é meio Meio roxinho Meio vermelho Meio cor de rosa assim Ah, não sei explicar a cor Eu falei pra ele que queria um roxo Um roxo Aí fiquei com medo Eu falei Nossa, vai que eu vou lá Falo pra ele um roxo E sai com o cabelo tudo roxo assim Mas que bom, nossa Ficou assim bem bonito Porque da última vez que eu mostrei pra vocês Não ficou assim uma cor bonita Ficou meio escuro Parecia que nem tinha pintado Aí eu falei assim Ah, não, né? Aí eu conversei lá com a mulher Aí ela falou assim Ah, então Vem aqui outro dia Que nós pintamos pra você Então eu fui lá Aí foi o homem que atendeu eu E pintou o cabelo Nossa, adorei Pegou assim uma cor tão bonita Quando bate sol Mesmo assim dentro de casa Fica meio roxinho Nossa, adorei E hoje foi de graça Como eu comentei pra vocês Hoje foi de graça Porque eu não tinha gostado da cor Então eu pedi pra pintar de novo E eles pintaram Mas o total que eu paguei Aquele dia que eu fiz com as crianças Eu acho que eu paguei 24 mil Nós três, né? O meu saiu mais caro Porque eu cortei Eu pintei Pintei duas vezes Fiz tratamento Só o meu deu 16 mil Mas sim De vez em quando, né? É gostoso você ir assim no salão de beleza E pintar o cabelo Nossa, eles fizeram massagem também Lavou a cabeça Nossa, é muito bom Muito bom Então eu vou terminando esse vídeo por aqui Nossa, eu tô se achando aqui Com esse novo cabelo Não quero nem amarrar Vou deixar aqui solta Né? Depois eu quero comprar chapinha Comprar chapinha assim Pra enrolar o cabelo assim Nossa, achei tão bonito E vocês? Vocês gostam de usar chapinha também? Eu só tenho só aquele estureto Pra deixar liso Mas assim também, né? Cacheadinho também, né? Nossa, fica muito bonito Nossa, adorei Então eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da mudança aqui da pessoa Beijos E até o próximo vídeo Tchau!